Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, me chamo Luiz, esse é o Mundo no Aquário. Primeiramente quero mandar um abraço para o Marcos Vinicius e um abraço para o Jackson Alencar. Forte abraço galera, seja bem-vindo ao canal, são lá no grupo do WhatsApp. Vocês estavam com dúvida aí, a gente estava conversando lá no grupo, a respeito de como baixar o nitrato, nitrito, fosfato e o escambau, né? A gente estava até postando alguns vídeos do nosso aquário com algas e não sabendo o que fazer. Então esse vídeo aí é especialmente para vocês, valeu? Então hoje eu venho com uma dica muito rápida, simples, sem lenga-lenga. Aqui não vou falar nada detalhado, vou mostrar, vou direto e reto no assunto que eu quero chegar. Então vamos lá, como eu faço para baixar o meu nitrato e acabar com a alga marrom? Eu vou tirar por algumas experiências que eu tive aí de amigos, vídeos e a experiência que eu tive no meu nano. Para quem não acompanha aí, eu já tive um aquário nano de 40 litros, no qual quase não tinha alga marrom. Então como é que eu faço? Eu tenho esse aquário aqui de 375 litros de display, mas sem o santo, totalizando aí quase 500 litros. Eu uso açúcar para poder acabar com as algas marrons, abaixar o nitrato e assim fazer com que o meu aquário mantenha-se ali sempre limpinho, com os parâmetros ali, os básicos ali adequados. Então como é que você faz, Luiz, para poder resolver isso? Eu uso uma colher daquela pequena, aquela colherzinha de chá, vou mostrar para vocês. A colherzinha é essa daqui, uma colher pequenininha, uma colher bem pequena, de açúcar. Nós temos que colocar a fonte de carbono para que alimente umas bactérias para poder se alimentar do nitrato e assim vir baixar. No meu caso eu tenho o skimmer aqui, no meu nano eu tinha o ranguion. No ranguion dava conta ali mais ou menos, porque eu acho que não limpava totalmente, não sei se era muita carga orgânica que eu tinha no meu aquário nano, mas sumia assim, eu baixava o nitrato e sumia as algas marrons, porém não tinha uma eficiência assim 100%. Já aqui, nesse aqui que eu tenho o skimmer ali, bem dimensionado, ele dá conta. Então o que acontece? Você colocou açúcar, alimentou as bactérias que vão se alimentar do nitrato, vão consumir ali o nitrato e depois não tem mais nada para ela consumir e elas vão morrer. Então você tem que tirar toda essa bactéria. Se ela ficar morta no seu aquário, vai voltar todo o círculo novamente, vai ter algas, vai subir o nitrato e vai continuar assim. Você vai matar e vai voltar a aparecer. Então você precisa retirar. Então se você não tem um skimmer, não recomendo. Pode fazer? Pode. É sua conta em risco, tá galera? Aqui é só uma dica mostrando como eu faço no meu dia a dia. O canal é para isso mesmo. Você usa o açúcar, como eu já disse, mas você ainda tem o vinagre e tem a vodka. Alguns aí até defendem a vodka, defendem o vinagre e eu já defendo o açúcar. Porque o açúcar, além de ser uma fonte de carbono, também tem a glicose ali que, de certa forma, os corais gostam. Se você fizer o teste e colocar no seu aquário, você vai ver que os corais vão ficar até mais bonitos. Eles bombam, eles ficam mais inflados, eles ficam querendo comer ali, eu acredito que seja a glicose do açúcar. Prova disso, está aqui o açúcar que eu vou usar. Eu vou mostrar para vocês colocando no aquário. Por quanto tempo se deve usar o açúcar e a quantidade? A quantidade eu tiro por testes que eu fiz. Vamos lá, se eu colocar duas colheres cheias, aquela de sopa, cheia, no aquário, e a água ficar leitosa, esbranquiçada, já sei que não pode ser duas colheres. Isso é... Eu estou mostrando para vocês de uma forma bruta, tá? Não seria fazendo testes, tá? Com equipamentos, nada disso. Faço no olho, tá bom? Deve ter canal aí mostrando a quantidade que você deve usar por litro, que tem, eu tenho certeza que tem, não lembro qual é, para recomendar para vocês, mas tem. Então, no meu caso aqui, eu a primeira vez usei uma colher de sopa daquela grande para poder dar aquele primeiro baque, né? Eu acredito que para poder alimentar mais bactérias, para poder consumir essa quantidade enorme que estava de nitrato, que estava bem alto, e acabar com as algas marrões. Então eu coloquei uma colher de sopa daquela grande. No segundo dia eu passei a usar a piquera. Então, durante toda a semana eu coloquei uma colher daquela durante todo dia, uma vez por dia, durante a semana toda. No total de, acho que foram 12 dias, não tenho certeza, mas entre 10 e 15 dias, meu substrato já estava limpo. O meu nitrato estava quase zero. Não é bom zerar o nitrato, né? Mas já estava quase zero, então estava muito bom, pelo menos nesse aspecto. Valeu, galera? Então vou mostrar para vocês aí como que eu faço, e mostrar para vocês que é verdade, sim, o que eu estou fazendo. Valeu? Vou deixar a imagem aí do aquário com algas feio do jeito que estava. Vamos lá, galera. Então, eu tirei aqui a grade, tá? Para poder fazer uma limpeza no vidro, para poder fazer um vídeo para vocês. E aqui está o substrato. A imagem não dá para ver muito bem, mas dá para ver que não tem alga marrom. Está branquinho. Esse avermelhado que vocês estão vendo, é na iluminação, tá? Os LEDs vermelhos. Quase não se vê alga marrom aqui. Quase não se vê não, não tem alga marrom no aquário. Você vai ver aqui no display, tem lugares que estão arranhados. Você consegue... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Bom, não vai dar. Está bem onde está meu dedo aqui. Uns risquinhos. Não está pegando. Marrones. Ficou bem na fissura do vidro. Tem alguns arranhões. Eu peguei esse aquário usado. Então, olha lá. Aquário totalmente longe de algas marrões. Não tem nada. Alga marrom não tem nenhuma. Tem alga filamentosa. São aquelas verdes, né? As chatas também. Também dá para ser tratado. Será tema de próximos vídeos aí. Tem alga marrom. Tem a epitácea. Tem essas tranqueiras aqui. Cadê elas? Olha lá ali. Tem um monte ali, ó. Tem uma colônia. O que quiser aí, tudo ano, hein? Só pagar o frete que eu estou mandando para vocês. Olha lá a quantidade. Tem muito isso aí. No substrato também tem. Está cheio. Então é isso. Alga marrom não tem. Nas rochas aqui, ó. Não tem nenhuma alga marrom. Está perfeito a respeito disso. Então, o que eu fiz? Foi isso. Vou mostrar para vocês agora. Colocando o açúcar aí dentro do aquário. Vamos lá? O açúcar já está aqui. Uma colherzinha. Isso aqui é a quantidade que eu uso. Normalmente eu uso até menos. E muito aqui. Já estou na situação. Já quase não tem algo. Então não precisa ser tanto assim. Aqui. Eu uso essa quantidade aqui para o aquário. Eu vou aqui, ó. Jogo bem na bomba mesmo aqui. E, ó. Espalha para o aquário todo. Não acontece nada com os corais, nem com os peixes. Nunca aconteceu. Tá? Então, eles ficam bem. Não tem problema nenhum. Não precisa se preocupar. Se por acaso a sua água ficar esbranquiçada, você passa a dosar menos açúcar. Tá bom? Por quanto tempo eu vou ficar fazendo essa... Dosando essa quantidade de açúcar? No meu caso, eu tiro por mim, tá? Não estou seguindo o conselho de ninguém. Eu passo a colocar um dia sim e dois dias não. Um dia sim e dois dias não. Depois eu passo a colocar um dia sim e três não. Um dia sim e três não. Depois um dia sim e quatro não. E vou fazendo dessa forma. Até que eu paro de dosar e vejo se o aquário estabiliza. Se não estabilizar, eu passo a usar novamente. Um dia sim e quatro não. E assim vai indo. Galera, essa é a dica de hoje. Um forte abraço. Se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Um dia sim e três não.